O peso tá ok, eu acho que tá respondendo do jeito que a gente queria, vamos ver aqui o visual também, temos que ver sempre no espelho, e as medidas também, vai rolar a medida, o que vocês acham, mudou? Isso aqui né, barbinha mudou bem, isso aqui o cara ficou barbado, entrando na sexta semana agora do programa, vou dar uma roxinha pra vocês verem, botar aqui do lado pra fazer um, mais ou menos antes e depois, mini antes e depois, tamo ganhando então, mais ou menos meio quilo por semana, coisa boa, uma meta boa que a gente tá batendo aí pra não ganhar tanta gordura, temos também que dar uma olhada no espelho e nas medidas também, não é só no peso da balança, então vambora, vamos partir com essas medidas. Fala aí, se você olhou aquela comparação agora há pouco e falou, não vi porra nenhuma de diferença, realmente tô contigo, aquela não foi uma diferença muito boa, porém as medidas evoluíram e, espertamente, é claro, antes de todo o projeto de transformação, eu tiro fotos do antes, para comparar com o depois. Então, acabei de tirar umas fotinha lá embaixo e, tamo martelando. E, vamos comparar no computador, que aí vocês vão conseguir ver a diferença bem melhor. Estamos no computador, então, primeiramente, olha só, se você ainda não é inscrito, clica lá no botãozinho, desce em inscrever no canal e olha o sininho das notificações, aperta ele também, ó, todas as notificações, para você receber todas as notificações sempre que sair um vídeo novo. Vamos lá para o Photoshop, então. Olha só, primeiramente, me desculpe, mas se você acreditou nessa miniatura do vídeo, Irmão, você é muito inocente, não é assim que 35 dias, nem se tu enchesse o rabo de anabolizante, tu ficava daquele jeito. Tem melhoras, sim, mas são mais sutis, né? Vamos ver melhor aqui nas fotos que a gente pode comparar melhor. Opa, aqui não era para aparecer isso, não. Isso é porque eu queria mostrar que isso é a foto do antes, isso é a foto do depois, porém, essa foto aqui eu tirei lá atrás, onde está tendo uma obra, tem um andame aqui, não sei se dá para vocês verem agora, então, deu para eu tirar a foto no exato mesmo lugar, mas é a mesma sessão do play, eu tirei lá atrás, tirei aqui mais para frente, a iluminação, a iluminação bem neutra, nada daquelas iluminações agressivas, Instagram, nem nada assim, para a gente justamente poder comparar com mais fidelidade. Só para dar também um pouco do que aconteceu, nem todo mundo sabe, mas eu viajei durante seis meses e voltei agora a treinar e fazer dieta, então estou fazendo um ganho de massa antes de dar aquela secada. Super 12 edição, ganho de massa, iniciou faz 35 dias, mais ou menos. Então, como tem muito elemento aqui atrás, resolvi botar no Photoshop um fundo verde para nós podermos comparar melhor as coisas. E dá para ver que tem algumas melhorias, mas vai ficar mais fácil da gente ver essa evolução com as medidas. Antigamente eu estava com 39 de braço, 39,5, 95 peitoral, 87 cintura, 55, 37. Evoluímos para 41 de braço, 99 de peitoral, perdemos medida na cintura, apesar de estar no ganho de massa, 57, ganhamos um pouquinho aqui na coxa, 37, panturrilha, aquele negócio que não evolui, nem que tu queira muito, fazer o quê? Mas então vamos lá, vamos dar uma analisada aqui, o que a gente está evoluindo nesse ganho de massa. Está vendo aqui, se liga no pescoço, nessas duas linhas que é importante, e olha o trapézio aqui e anteriormente como é que estava. Ele estava murchinho, chegando aqui apenas na primeira linha, quase reto desse lado aqui, um pouquinho com curvatura, e aí evoluímos para O, o trapézio mais arredondado, chegando facilmente na segunda linha do pescoço. Eu devo dizer que trapézio, dorsal e braço é um campo que eu tenho mais facilidade para ganhar medidas, né? Eu volto mais rapidamente neles. Mas estamos vendo então que as coisas estão evoluindo. O peitoral, que foi uma hora que a gente passou do 95 para o 99. Aqui dá para ver que está meio flácido, quase não dá para ver a interseção aqui dele, não com muito volume, e para aqui, quando a gente chega no 95, a gente já vê que ele já ganhou mais volume, perdeu flacidez, não está tão flat como antigamente, dá para ver a inserção do músculo aqui melhor. Então é um negócio que a gente ganhou. Porém, eu acho que esse número mais expressivo, que foi de 95 para 99, teve muita dorsal também, que eu tenho facilidade de ganhar dorsal, mas nessa foto não dá para ver tão bem. Então vamos para essa outra aqui, o mesmo problema, vamos corrigir, que aqui a gente vai conseguir ver melhor a evolução da dorsal. Reparem aqui na distância do mamilo até o final dela, como era antigamente e como está agora. Olha só, aqui tem uma foto para comparar melhor. Aumentou bem, né? Essa distância aqui, a dorsal deu uma crescida. Mesma coisa com os braços também, que é aquele departamento que eu falei que eu tenho facilidade. Olha como é que era antigamente. Quase reta aqui o negócio, estava sem volume. 35 dias depois, já pegou um volumezinho melhor, né? De ambos os lados, inclusive. Vamos continuar. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, mas antes da gente falar disso, vamos ver o seguinte, para vocês não ficarem aí prestando atenção em coisas que vocês não devem, vamos tirar isso daqui, até porque a gente vai dar um zoom depois, não vai ser agradável de ficar olhando isso aqui. Então vamos lá. Pronto. Tirando essa distração, vocês pararam de manjar já. Prestem atenção aqui na sessão abdominal. Olha como é que ela estava antigamente. Nossa, até me surpreendeu, porque olha como ela estava flácida antigamente. Você vê aqui um monte de linha, de flacidez. Ah, que coisa. E aí, quando entrou o treino e a dieta, nós saímos disso daqui para uma sessão abdominal bem mais firme. É claro que nesse momento nós não vamos ver nada sendo rasgado. Isso vai ficar um pouquinho mais para o futuro, mas a evolução na sessão abdominal eu gostei bastante. Coxas também foi um negócio que me surpreendeu. Eu tenho muita tendência a acumular gordura nas pernas. Então olha como é que era antigamente. Já botei a bolinha lá, boa. Olha aqui o colote, eu acumulo muita gordura aqui. Ficou quase pontudo essas duas regiões aqui. Quando nós vemos 35 dias depois, você vê que está bem mais liso, bem mais aproximando de uma reta do que aquele colote gordo que eu estava. Acho que essas são as principais mudanças, mas eu acho que a melhor de todas mesmo é essa daqui. Olha essa medida. De 0 para 5 centímetros de barba que eu ganhei. Essa, com certeza, foi a coisa que eu tenho mais orgulho nessa transformação. Ganhar esses 5 centímetros de barba e sair de uma cara de Zemané para uma cara de lenhador bolado. Galera, por enquanto é isso. Eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo das coisas que eu estou fazendo atualmente, mas só vou dar realmente a planta baixa, falar tudo o que eu estou fazendo quando o programa terminar. Aí sim eu falo tudo para quem quiser inclusive fazer também, pode fazer. Aqui na página do canal, eu vou pedir para vocês o seguinte, dá uma moral lá nas redes sociais. Instagram é o que eu uso mais, sempre boto coisa lá nos stories, publicação. Facebook e Twitter, Facebook eu uso um pouco, Twitter está difícil, até porque eu tenho quase nenhum seguidor lá. Mas se quiserem dar um fortalecimento nessas redes sociais, tamo junto. Galera, como sempre, valeu pelo fortalecimento. Paz, até a próxima.